DJ Ria, o melhor do RJ, baile do Petsum É isso aí porra, é isso aí, sem segredo A novinha chega pra mim, fala no vidói, que segredo Ela é feia, mas eu faço carreto Feia, mas eu faço carreto Feia, mas eu faço carreto Não achei meu pau no lixo Ela é feia, mas eu faço carreto Feia, mas eu faço carreto Não achei meu pau no lixo Oi, senta, vai fazer o seguinte Senta no DBC Oi, senta, vai fazer o seguinte Oi, senta, 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 senta Oi, senta, senta, senta Oi, senta, senta Oi, senta, senta, senta Oi, senta, senta, senta sem parar Senta, senta, senta sem parar Senta, senta, senta sem parar Senta, senta, senta Isso aí Obrigado.